Muito bonita, na medida em que o Rio Hava está a mudar, vai inclusive mudar de casa e seria realmente bonito. O vermelho escolhe o Duarte, o verde escolhe o Gomes. Está bem, está bem. O Sanding a escolha de campo e de pontapé. Sim, deu o Duarte e vai escolher. Escolheu o Duarte, escolheu o Duarte, vai jogar da tua direita para a tua esquerda. Igualmente para si, vai ser o Vitor Correia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.